Pesado? Pesado, né? Porra, pode ser? Tô se trovando aqui, Lê? Pesado, né? Ainda tá filmando, Lê? Fica paradinho aí, né? Aí é bom por causa disso. O outro é bom porque, ó, você vai rodando, ó. Isso eu não trouxe. Ó, vai focar o sininho, né? Onde ele buzina? Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Tem que ir pra cá, né? Então, não. Tá? 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 Tchau. 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 Pai. Passa, ó. Consegue passar por aqui? Senão você não vai ver o outro. Vai vir da onde? Aqui, Loli? É. Se você não vir do lado de cá, você não vai ver o outro passar. Mas e aqui? Passa aí no... Mas e o carro? Vai ficar aqui? Mas você vai ficar aqui, ué. O que que falou?